Será que o Playstation 5 executa filmes em Blu-ray? Vamos testar nesse exato momento. Estou com o Blu-ray do Jogos Mortais 2. Parou de filmar um pouco, eu parei aqui. O Playstation 3 e o Playstation 4 executam. Vamos ver o Playstation 5 executar. Estou colocando ele aqui agora. Vamos ver ele ficar aqui. Está piscando azul ali o CD. Rodando quer dizer. Eu acho que não vai rodar não. Ou eu coloquei errado. Ou eu coloquei invertido. Será? Ele está do lado errado o CD. Ah não, ele é disco ilegível. Será que está do lado errado? Também está do lado certo. Vamos ver. Se é isso mesmo. Deixa eu coloquei errado o CD, tá? Que lixo esse videogame aqui. É, está do lado errado. Agora, vamos ver se está girando diferente. Vamos ver se ele vai rodar. Não, vamos ver se ele vai rodar. Não, vamos ver se ele vai rodar. E aí, foi o seu nome.